Estão reabertos os trabalhos. Vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Esta presidência recebe o pedido do vereador Paulo Sérgio Martins. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Eu pedi a retirada verbal desse requerimento, uma vez que faltar algum ajuste junto à Prefeitura. Posteriormente, eu reapresento. Esta presidência aceita o pedido verbal do vereador Paulo Sérgio Martins. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Com 19 senhores vereadores presentes, vamos dar início ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o vereador Paulo Malerba. Tem a palavra, vereador. Sete minutos e meio, sete minutos para o senhor, vereador. Boa noite, presidente, vereadores, público aqui presente. O grande expediente. Hoje eu quero trazer um tema que nós temos discutido bastante nesse período recente, especialmente nesse contexto da política nacional, que é a reforma política. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores lançou um abaixo-assinado de âmbito nacional com o objetivo de recolher um milhão e meio de assinaturas para que o projeto possa tramitar como iniciativa popular. Então, é um projeto que nós temos entendido como da maior importância, em virtude de alguns aspectos do sistema político nacional ter propagado algumas práticas que dificultam efetivamente uma gestão democrática da política. A nossa reforma política proposta pelo PT, ela tem quatro itens. O primeiro delas é o financiamento público de campanha. Então, através dele, estamos cobrando o financiamento público das campanhas eleitorais, na medida em que uma das grandes pragas da política brasileira tem sido o financiamento privado das campanhas que tem vinculado interesses financeiros aos mandatos eletivos. e, especialmente, o poder econômico tem prevalecido, algo que distorce, na verdade, o sistema político, quando, na realidade, deveria prevalecer sempre a vontade popular. Ela é expressa no segundo plano, na medida em que as grandes campanhas que aparecem na mídia e que conseguem realmente alcançar os eleitores, têm sido aquelas financiadas com grandes somas de dinheiro. Portanto, o Partido dos Trabalhadores defende o financiamento público como forma de barateamento das campanhas eleitorais e de um sistema mais igualitário na disputa. Alguns poderiam questionar de que a falta de recursos na saúde, na educação, em outras áreas e que se gastaria dinheiro com campanhas eleitorais. Na realidade, se economizaria muito dinheiro dos cofres públicos se houvesse um sistema público de financiamento. Hoje ele existe parcialmente através dos fundos partidários e que promovesse, na realidade, uma prática mais republicana. Ou seja, extingue-se com isso o financiamento privado para instituir exclusivamente um financiamento público, onde os recursos seriam mais facilmente rastreados e o tamanho das campanhas controlados pela população. Isso, de fato, traria, no nosso entendimento, uma maior transparência nas campanhas eleitorais, que tem sido, na verdade, tem repercutido depois nos mandatos compromissados com interesses econômicos. Para isso, um segundo ponto da reforma política proposta, que contemplam quatro pontos, na verdade, o segundo deles é a lista fechada, é a lista pré-ordenada pelos partidos. Ou seja, um eleitor não votaria mais no candidato proporcional ao cargo eletivo. Ou seja, não seria possível ir lá e votar no vereador Gustavo Martinelli, por exemplo. Teria que votar no PSDB, ou no Partido dos Trabalhadores, ou no Partido Trabalhista Brasileiro. E isso no Partido Democrático Trabalhista, do José Dias, vereador José Dias. Ou seja, com isso, se promove um fortalecimento das estruturas, das instâncias partidárias e a discussão coletiva de propostas. O que nós temos visto hoje no quadro político brasileiro é que quando as campanhas, principalmente as proporcionais de vereadores, deputados, vão às ruas, elas não têm necessariamente uma sintonia com o projeto político do partido que representa ou da coligação. Cada candidato sai falando uma coisa, vira um caldo muito grande de propostas e que, na verdade, não necessariamente reflete depois o programa do partido político ao qual aquele parlamentar está afiliado. O voto em lista também é uma pré-condição para o financiamento público. Na medida em que o financiamento público se direcionaria para os partidos políticos que fariam a sua campanha e os partidos seriam responsáveis por organizar uma lista interna de candidatos. Então, não seria possível votar no candidato, mas sim num programa, num partido político, como forma de fortalecer a democracia, no nosso entendimento. Na medida em que os votos separados ou as coligações proporcionais que têm que terminar nesse modelo, o modelo de lista não comporta coligação de chapas de vereadores. Seria um passo importante para eliminar, inclusive, aquela prática de legenda de aluguel, que no período da eleição a legenda serve tão somente para coligar e conseguir votos, e conseguir ampliar o tamanho da chapa de um partido maior que se utiliza do menor para algumas situações eleitorais. Portanto, a lista fechada, sem a possibilidade de coligação proporcional, ele propicia realmente o financiamento público e ele eleva o nível do debate político, na medida em que o debate tem que ser programático. Os partidos vão às ruas defender programa para o legislativo e programa para o executivo, e não cada candidato saindo com um discurso que muitas vezes não se coaduna com aquele que é da coligação, que é do partido. O terceiro ponto da proposta de reforma política que temos defendido é a maior participação da mulher na vida política brasileira. Hoje existe uma obrigatoriedade de que 30% das chapas dos partidos, das coligações sejam compostas por mulheres. E, no entanto, isso não reflete, na realidade, uma maior participação das mulheres na vida política. É difícil fazer essa avaliação. Se não tivesse essa regra dos 30%, será que teríamos menos ainda mulheres na política ou conseguiríamos, ou seria esse mesmo patamar? O fato é, numa Câmara como a nossa em Jundiaí, hoje não temos nenhuma mulher vereadora. A vereadora Marilena Negro, do PT, foi a única mulher eleita e hoje ocupa a Secretaria de Assistência Social do município, e que, portanto, mostra claramente, numa cidade onde a maioria é mulher, mais de 50% da população é feminina, você não tem o prefeito é homem, o vice-prefeito é homem, todos os vereadores também. É uma subrepresentação da mulher na política que acreditamos que possa ser revista através de mudanças institucionais nas regras da eleição, numa reforma política mais ampla. E, por fim, o quarto ponto, é uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para discutir reforma política. Ou seja, não dá para fazer uma Constituinte para discutir tudo e também reforma política. É preciso que se olhe com atenção para a reforma política necessária no Brasil, com vistas a eliminar diversos vícios que nós temos. Essas são as propostas que o PT oferece, mas acreditamos que, numa nacional constituinte, numa Assembleia, a possibilidade de aprofundarmos esse debate e vermos efetivamente que caminho seguir para a política nacional, efetivamente representar os interesses da comunidade, do cidadão e da sociedade, fortalecendo os instrumentos de controle social, de democracia que nós precisamos, junto aos órgãos políticos, é fundamental. E a Assembleia Nacional Constituinte, ela permite isso. Portanto, são quatro pontos de uma reforma política que nós defendemos, dentre os quais o último deles é chamar toda a sociedade para debater na Assembleia Nacional esses temas. Porque nós vemos hoje um distanciamento das casas políticas de junto da sociedade, bem como a prevalência do poder econômico nas definições da política nacional. Era essa a minha contribuição, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Malerba. Eu sei que o senhor trouxe aqui, na segunda-feira passada, para discutir a CLT, o deputado Berzuini, mas acredito que ele é uma pessoa que está com um acúmulo muito grande nessa discussão, poderia, uma hora dessa, contribuir para um debate que a gente pode até criar com posição favorável e, se algum partido, o próprio PSDB, do vereador Gustavo, que vai falar agora, pode, às vezes, a gente poder construir um debate, trazendo duas personalidades aqui para trazer esse tema para a discussão e ver se a sociedade começa a entender que eu acredito que será muito importante. Próximo vereador escrito, o vereador Gustavo Martinelli. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público que nos acompanha pela TV, faço uso dessa tribuna para falar sobre a Avenida Clemente Rosa na Vila Maringá, que corta a Vila Maringá, a Vila Comercial, Santa Clara, é um acesso ali para Santa Clara, Varginha, Jardim Copacabana, Jardim Martins. Não só esse vereador, como o vereador Valdecir e o vereador Roberto Conde. Estamos solicitando, há algum tempo, o tampamento dos buracos da Avenida Clemente Rosa. São buracos que estão atrapalhando o trânsito, o pedestre, e a DAI está deixando a desejar no esquisito, porque há três meses esses buracos estão abertos, esse vereador já fez indicações, já fez ofícios, e os buracos não foram tapados, não só na Avenida Clemente Rosa, como também em toda a região sul, na rua Jair Pérez, na rua Ibiporã, na Vila Comercial, Padre Felisberto Schubert, e esses dois buracos da Avenida Clemente Rosa. O DAI, para realizar a manutenção, é rápida, a equipe do DAI é rápida para fazer a manutenção do vazamento de esgoto, vazamento de água, mas o serviço que é terceirizado, o tampamento do buraco com a massa asfáltica, esse serviço está preocupante, porque não está acontecendo, e a Avenida Clemente Rosa, que é a principal lá da região sul, após a Via Anhanguera, está aparecendo aí um queijo suíço, cheio de buracos, a Avenida Clemente Rosa está doente, e os comerciantes procuraram esse vereador, procuraram outros vereadores desta casa, e é um trabalho que não está acontecendo, o tapamento dos buracos feitos pela DAI, o trabalho feito pela equipe da DAI, pelos funcionários concursados, é excelente, a manutenção da rede, a solução no vazamento do esgoto, no vazamento de água, é excelente, é rápido, mas o tapamento dos buracos, esse tem que acender uma vela de sétimo dia e fazer uma novena, porque, senhor presidente, está lamentável a situação, aqui próximo da Câmara também tem um buraco há algum tempo aí na esquina, próximo da antiga sede da CPFL também há algum tempo, então, se o Iatim da DAI estiver nos ouvindo, para fazer um contrato emergencial, contratar mais uma empresa para o tapamento dos buracos nos bairros, não só da região sul, como em toda a cidade. Uma outra reivindicação ali da Vila Helena e Vila Mafalda é a instalação de um semáforo de pedestres na rua Bom Jesus e Pirapora. A Vila Helena e Vila... A Vila Helena, desculpe, Jundiainópolis são bairros aí da melhor idade, habitados por pessoas da melhor idade, e o trânsito da avenida Arrubo, Rua Serra Negra, principalmente ali da Rua Bom Jesus e Pirapora, próximo à Banca do Zebrão, próximo ali ao Chopão, ao Leone, à Fotovisão. É um ponto que os pedestres já aconteceu vários acidentes. É uma reivindicação antiga a instalação desse semáforo para a travessia de pedestres na região da Jundiainópolis e Vila Helena. Ali tem a feira de terça-feira e muitos acidentes estão ocorrendo ali na próxima avenida Arrubo, Rua Serra Negra, mas principalmente na Rua Pirapora. E uma outra reivindicação, que ainda nós estamos tendo muitas reclamações sobre o reciclável. Continua algumas reclamações na região sul, principalmente ali na Vila Anchieta, Vila Comercial e Vila Jundiainópolis, que a coleta seletiva, o catatreco, não está funcionando em alguns dias que era para funcionar. Então, o lixo, o reciclável, está ficando nas calçadas desses bairros e os moradores estão preocupados com a falta desse serviço. foram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores e público que nos acompanham. Obrigado, vereador Gustavo Martinelli, agora vereador doutor Pacheco. E lembrando os vereadores que amanhã, 14 horas, nós teremos aqui uma reunião com os vereadores das sete câmaras da região que compõem o aglomerado urbano de Jundiaí. A palavra, vereador. senhor presidente, empresários vereadores, público que nos acompanha ainda, aqui na Câmara e pela TV, eu quero prestar nesse momento, senhor presidente, uma singela homenagem a todos os pneumologistas do Estado de São Paulo, cuja data comemorativa foi no último dia 2 de junho, passado, anteontem, domingo, e é uma data que foi instituída pela Assembleia do Estado de São Paulo já há alguns anos e ainda carece de um incentivo maior e uma divulgação maior do dia do pneumologista, que é a especialidade que eu abracei e abracei também a população de Jundiaí, para onde eu vim trabalhar com o pneumologista há cerca de 25 anos. Então, ao lado dessa homenagem aos meus colegas pneumologistas do Estado de São Paulo, eu quero com isso prestar em especial uma homenagem aos colegas aqui de Jundiaí, que bravamente, senhor presidente e senhores vereadores, bravamente acabam atendendo a toda a população de Jundiaí e região no que tange a especialidade pneumologia. para que o senhor tenha uma ideia, nós somos, em Jundiaí, cinco ou seis especialistas apenas, atendemos toda a cidade, damos cobertura nos hospitais e atendemos naturalmente a toda a região por conta do sistema de atendimento do SUS, nós acabamos amparando a toda a região de Jundiaí, todas as cidades menores acabam afluindo para Jundiaí em busca da especialidade. Então, merecidamente, essa homenagem, essa lembrança aos meus colegas de profissão que bravamente se dedicam no exercício da especialidade e dão a cobertura necessária, suficiente para toda a população que necessita do SUS. É natural, senhor presidente, que não poderia ser diferente, que a especialidade também carece ainda de um volume maior de especialidade. e nós, especialmente para o serviço público, e nós esbarramos naturalmente nas dificuldades de toda a tramitação e todas as exigências legais para a sua contratação. Mas há, em andamento, na prefeitura, um concurso para a contratação de mais um especialista, quem sabe dois, que possam atender a necessidade da nossa população. Então, o motivo da minha vinda aqui é no sentido de lembrar essa data, dia 2 de junho, dia do pneumologista, e prestar uma homenagem e o reconhecimento em nome da população, senhor presidente, uma vez que nós somos aqui o representante do povo, o reconhecimento da população pelo trabalho com afinco, com dedicação, às vezes com prejuízo até da sua própria vida pessoal, no sentido de atendimento da população. Eu, pessoalmente, estou aqui há 25 anos, comecei o meu trabalho pelo hospital e maternidade Jundiaí, que hoje em dia já nem existe mais, existe apenas um pequeno prédio que restou, a parte frontal do prédio foi totalmente demolida, e quando nós iniciamos o nosso trabalho aqui em Jundiaí, senhor presidente, era um antigo hospital maternidade, que eram somente aqueles dois pequenos prédios, mais antigos, dos quais um já foi demolido. E nós iniciamos isso lá nos idos de 1985, nós iniciamos aqui, está quase 25 anos, não é isso? E quase 30 anos, e daquele momento para cá, eu fui, naturalmente, me envolvendo com o povo de Jundiaí, que eu adotei como meu povo e a cidade de Jundiaí, que eu adotei como minha cidade. Hoje eu me sinto um Jundiaíense de coração e um pneumologista de pulmão. Fazendo essa parte aqui da sua fala, acredito que, em nome de todos os vereadores aqui, cumprimentar todos os doutores. Muito obrigado, muito obrigado. E, especialmente, o novo vereador, que é companheiro nosso aqui de casa. Então, parabéns. pela luta e, a gente compreende, com seis, sete na região, imagina a dificuldade e a correria. Bastante trabalho. Eu agradeço em nome dos meus colegas, senhor presidente, os parabéns dessa casa e quero dizer que, para todos os meus colegas, para mim, é uma honra muito grande poder chegar nessa casa, nesse momento. Eu disse, em uma das primeiras sessões aqui, que eu estive lutando em cinco campanhas eleitorais para chegar aqui e aqui na Câmara foi para mim, assim como para a maioria de vocês, também bastante difícil, trabalhoso. E cheguei aqui com muita honra. Eu disse, em uma das primeiras sessões, que eu gostaria de ter chegado mais cedo, talvez um pouco mais jovem, um pouco mais, talvez, de energia, senhor presidente. Mas tudo tem o seu momento e Deus define exatamente o momento certo das coisas. De repente, se eu tivesse chegado mais cedo, pastor de lei, eu talvez não pudesse dar uma parcela que eu procuro dar, que é o melhor de mim para essa casa, assim como tenho dado ao longo da minha profissão, senhor presidente, o melhor de mim para especialidade e com dedicação aos pacientes. Esse é o motivo da minha fala, uma homenagem ao dia do pneumologista, dia 2 de junho, extensivo a todos os colegas de Jundiaí e de todo o estado de São Paulo. São essas palavras do vereador Pacheco. Obrigado, vereador Pacheco, e parabéns mais uma vez. Com a palavra agora, vereador Rogério Ricardo da Silva. Boa noite a todos, a todos, aqueles que nos assistem pela TV, pela internet. Presidente, só quero anunciar uma alegria muito grande para esse vereador que acabei de receber a notícia que o bispo Dom Vicente anunciou a Capela de Santo Antônio como paróquia de Santo Antônio do bairro de Voturucaia. Uma luta muito grande que nós da comunidade de Voturucaia travamos para refazer uma igreja enorme, fazer a Casa do Pacheco. E é uma alegria para nós da comunidade que é uma vitória, mostrando que o bairro de Voturucaia está sendo visto pela fé, foi visto na parte política elegendo um vereador que sempre lutou, nunca teve um representante e hoje de Voturucaia tem um representante, um vereador. Voturucaia hoje se torna a Capela de Santo Antônio uma paróquia, uma alegria para a nossa comunidade e uma emoção muito grande foi anunciada. Parabéns, vereador Rogério, a toda a comunidade católica do bairro de Voturucaia, Padre Júlio, mandem o nosso abraço e os cumprimentos lá para toda a comunidade. Obrigado, presidente. É uma alegria o senhor vai estar lá, está nos ajudando muito naquele bairro e quero agradecer também o que o nosso secretário Aguinaldo Leite anunciou que antes da festa de Santo Antônio que vai ter dia 10 vai ter uma grande missão, uma ação no bairro de limpeza pública com catatreca, catentulho, vai entupir os bueiros, vai fazer uma grande calçada do lado da igreja que está um perigo. Então, quero agradecer o secretário Aguinaldo Leite pelo esforço que ele está nos dando para o bairro de Voturucaia, que foi um bairro muito sofrido, um bairro realmente que foi muito tempo esquecido para o poder público. Então, muitas lutas que nós fizemos lá, o senhor presenciou uma das lutas nossas, foi o asfalto naquelas 16 ruas, na época do saudoso vereador Mauro Menuc, que hoje está em Campinas, está em Campinas, Sorocaba, trabalhando em Sorocaba, não quer saber de política, mas aquele asfalto devemos, graças a ele, ao Durval Olato, ao senhor presidente que lutou junto conosco, eu nunca pensei em ser vereador, nunca pensei em ser candidato um dia, mas estava reivindicando aquele asfalto. Naquela época, o senhor era cabeludo. É, não era cabeludo, tinha cabelo. As reivindicações, fechando rua, em caminhão de som, então nós devemos aquele asfalto ao Mauro Menuc, que está em Sorocaba, ao Durval, ao senhor presidente, e nós estamos vendo o esforço do secretário Aguinaldo Leite para nos atender naquele bairro, um bairro carente, o Júnior Aprilante também, o prefeito, falando que anunciando que vai olhar com carinho para os loteamentos que tem o, o Provavelmente da Ustância Alpina, que é um loteamento regular, que dá para asfaltar, fazer um plano comunitário. Então estamos lutando. Então é uma notícia maravilhosa que o secretário nos deu hoje, de fazer essa ação no bairro de Votorucaia, e a segunda notícia maravilhosa é que a nossa capela de Santo Antônio vira paróquia, e hoje nós vamos ter um paroco morando no bairro, o pastor sabe o que é maravilha, ter um missionário em um bairro para evangelizar, trabalhar para o pau da comunidade. Eu fico muito feliz com o padre Júlio, que se tornou paroco hoje da paróquia de Santo Antônio, e vai ter a missa festiva, e já está convidado todos os vereadores, independente de religião, independente, nós somos uma casa de lei, mas festejar, que quando se torna paróquia, a missão cresce, a missão na comunidade cresce, e a conversão cresce. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rogério, parabéns. o próximo orador escrito, o vereador Celso Luiz Arantes. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, hoje eu tenho que fazer alguns agradecimentos, parabenizar também a equipe que está à frente, atuando no centro esportivo Ovilho Bueno, pelo excelente trabalho que eles vêm fazendo lá, providenciando, inclusive, alguns fechamentos para evitar a confusão entre torcedores e jogadores, e eu estive fazendo uma visita lá e pude constatar que até portões andaram fazendo para estar melhorando a segurança lá. Então, parabenizar aquele pessoal, toda a equipe do centro esportivo Ovilho Bueno. Também quero cumprimentar aqui o delegado Fernando Bardi, a Ponto São João, infelizmente, começou a sofrer novamente com a onda de furtos e principalmente nos bares, restaurantes, onde os indivíduos estão entrando e na grande maioria praticam o furto do cigarro, do uísque, de isqueiros, e começou a acontecer com muita frequência, tivemos lá o bar do Marcão na Rua Cléria, a mercearia, tivemos o bar do Adilson, o Dani Lanches, a pastelaria ali do China, na Avenida São João, que está pensando em parar de vender cigarro para poder evitar esse tipo de furto, e conversando com o delegado Bardi, também querendo saber se tinha aumentado o número de ocorrências, porque o que as pessoas, quando a gente vai reivindicar a segurança, o que as autoridades dizem é que não tem os boletins de ocorrência, e com isso eles não conseguem formar uma estatística para estar atuando no bairro, porque se não aparecem as ocorrências, eles não têm como fazer essa atuação. E, falando com o delegado Bardi, para minha surpresa, hoje já prenderam um indivíduo que é um dos que estavam praticando, eu não acredito que é só aquele, mas um já está preso, a equipe do delegado, os investigadores lá fizeram um bom trabalho e prenderam um cidadão. Estivemos reunidos também no Parque Centenário neste domingo, por volta de nove horas, com praticamente 40 moradores lá, um deles está presente, tem algumas situações que ficaram pendentes naquelas nossas reivindicações lá com a FUMAs, já fiz o encaminhamento e estou aguardando as respostas por parte do superintendente, do Rodrigo, para que a gente possa estar melhorando as condições daqueles moradores. Também aqueles que nos procuraram reivindicando, e a gente aproveitou aqui para fazer a inclusão de algumas reivindicações no PPA, e uma delas é a inclusão no PPA de 2014 a 2017 e no orçamento de 2014 de investimento da Secretaria de Saúde na construção de unidade básica de saúde na Ponte São João. O nosso bairro não tem uma unidade básica de saúde e os moradores de lá têm que se deslocar lá para a Vila Aparecida e o bairro da Ponte, sendo um bairro de pessoas idosas, na sua grande maioria, têm dificuldade para estar se deslocando e fazer os acompanhamentos de pressão arterial, de diabetes. Então, há necessidade, até porque o bairro já atinge número suficiente para ter a unidade básica de saúde implantada. Também a inclusão no PPA 2014-2017 e no orçamento de 2014 da construção de um parque botânico em área verde localizada na rua Giovanni Morandini, no Jardim Paulista. uma área que já tem muitas árvores, cuidada pelos moradores lá, inclusive árvores frutíferas e um lugar muito bonito que, com a implantação desse parque, aquilo ainda vai ganhar muito mais vida e os moradores vão ganhar muito com esse parque. A inclusão no PPA 2014-2017 e do orçamento de 2014 da pavimentação asfáltica e construção de galerias de águas pluviais nas ruas, Maestro José Maria Passos, Rua Lima e Rua José Beleço. Essas três ruas eu estou colocando no PPA em que pese haver a promessa de se fazer o trabalho nelas ainda este ano. Mas, por garantia, até porque de 13 anos para cá eu tenho encaminhado o ofício todos os anos reivindicando essas ruas, a melhoria dessas ruas. E os moradores têm me cobrado muito e eu resolvi colocar no PPA porque se por um acaso não estiver previsto esse ano aqui, o ano que vem tem que sair. E eu tenho que aproveitar agora porque a gente não sabe a minha condição aqui. Eu não sei se eu estarei o ano que vem aqui, então eu tenho que fazer isso agora. estou aproveitando. Melhoria na sinalização de solo, colocação de placas de limite de velocidade em toda a extensão da rua Professor Luiz Rosa com atenção especial na região de Pronto Velório Adamastor Fernandes. Eu fui lá verificar quando recebi essa indicação e não tem uma placa que mostra o limite de velocidade naquela rua. E ali é um lugar que as pessoas saem fazendo a travessia muitas vezes cabisbaixa por ter perdido um ente querido e não com aquela atenção suficiente para fazer a travessia. E tem alguns indivíduos, alguns motoristas que têm exagerado da velocidade naquele local. Então a gente está pedindo para colocar as placas de limite de velocidade e fazer uma melhor sinalização de solo não só ali na frente do velório mas em todo o seu entorno. Notificação do proprietário de terreno localizado na rua José de Fiore altura de 157 para eliminar a eliminação das queimadas de material descartável e remoção de entulho corte de mato e a construção de muro. Intensificação das rondas da guarda municipal nas proximidades da escola estadual Fazenda Grande localizada na rua Daniel da Silva no parque Antonieta Chave Cinta Gordinho. Manutenção regular e troca de lâmpas do sistema de iluminação pública do bairro da Ponte São João com especial atenção nas ruas Santos Dumont Santo Antônio Santa Maria São Pedro e o viaduto São João Batista. Urgente retirada de lixo corte de mato jardinagem manutenção na iluminação pública bancos e colocação de lixeiras na praça Guilherme Guarize nas proximidades da rua professora Anselmo Mazola na vila São João Batista. Urgente realocação de semáplo com botueira instalado na avenida Antônio Predeiro de Cozonan altura do número 3421 sentido bairro Maxi Shopping de forma a propiciar a travessia segura de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Esse local aqui existe a rampa e existe a escada e o cadeirante e o cadeirante quando ele entra na rampa ele não consegue acessar a botueira porque a botueira está na escada então é uma situação que tem que ser corrigida lá o mais rápido possível. E por último senhor presidente limpeza e corte de mato das ruas da chácara São Francisco em especial nas ruas José Franco Moraes Júnior Virgílios Sacilote e a marginal da Pepasa os moradores lá estão com um mato de dois metros de altura e está necessitando de uma boa limpeza o dia que inclusive a gente estava fazendo uma visita no local a polícia apareceu até a gente achou que iam mandar a gente pôr a mão para a cabeça porque estavam procurando o indivíduo que tinha arrastado uma menina para o meio do mato lá então essas são as palavras do vereador Celso Arantes Obrigado vereador Celso Arantes atuante nos quatro cantos da cidade deu para ver que o vereador está andando é importante Próximo orador escrito vereador Rafael Antonucci Já O senhor Zadir o senhor dispensou Dispensou Qual a palavra o vereador Rafael Antonucci o senhor dispensou Eu era o décimo segundo presidente acho que o pessoal tirou então Mas tem problema O dia o senhor será o décimo terceiro Décimo terceiro Boa noite a todos aqui que nos acompanham o pessoal aqui presente o pessoal que pela televisão nos acompanha internautas quero aproveitar aqui primeiramente para mandar um abraço aqui para algumas pessoas que acompanham não estão aqui presentes mas acompanham pela televisão lá do bairro da colônia seu Benedicencio meu abraço o Toninho o Toninho e a Rosa lá do Pacaembu o Clodoaldo tem o pessoal todo lá que está acompanhando eu quero fazer aqui alguns agradecimentos na quarta-feira passada eu fui recebido no gabinete da secretária com a secretária Daniela da Câmara sutil até brinco Daniela da Câmara mas não é da Câmara é o nome dela mesmo uma pessoa muito simpática muito gentil não a conhecia pessoalmente a arquiteta e eu tive comigo me acompanhando o seu José Rosa o seu José Rosa é uma pessoa já aposentado como um policial florestal profundo conhecedor da Serra do Japi muitas outras muitas outras áreas mas especificamente a Serra do Japi e eu lesongeado que estou fui procurado por ele e a gente começou um trabalho junto não é? de confiança e a gente está desenvolvendo enfim desenvolvendo algumas indicações e eu me coloquei inteiramente à disposição porque eu acho que a Serra do Japi não é nossa é patrimônio da humanidade e eu a conhecia mais assim superficialmente e depois de ter conversado com o seu José eu passei a conhecer melhor e a detectar alguns problemas que pela Serra que na Serra acontece respeitando a sua essência e a população que ali já habita há muitos anos não é? eu acho que nós aqui desta casa temos a obrigação de dar nossa contribuição no sentido não só de preservá-la mas desenvolver projetos de conscientização para que realmente a Serra continue cada vez mais bonita então nós já fizemos algumas indicações como por exemplo a manutenção das vias dos acessos pela Serra essa manutenção ela é muito importante porque na época de estiagem se houver algum incêndio há possibilidade de que os bombeiros tenham acesso então a gente está muito atento ao S responsável pela região hotel foi muito acessível até agora não foi possível fazer o serviço até porque está faltando está aguardando a chegada de uma máquina então fica aqui o meu recado que em breve assim que tiver a máquina eles vão estar realizando obras nesse sentido porque hoje infelizmente a ligação cabriúva por Santa Clara não é possível pelas condições dessa ligação e ainda bem que está chovendo bastante isso fará com que a estiagem venha um pouco mais lá na frente e seja possível arrumar esse acesso eu verifiquei também lá andando pela serra que algumas propriedades mantém cercas cerca elétrica na serra e a gente já tem a denúncia de que as cercas elétricas e também a cerca viva aquela de espinho isso aí prejudica a passagem e acaba também animais perdendo a vida ali então é uma coisa que a gente vai realmente estar verificando a legislação enfim o que é possível a gente estar trabalhando nesse sentido falamos também a respeito da cachoeira do Morangaba eu fui conhecer pessoalmente ela está abandonada mas tem um projeto tem um projeto em discussão pronto para 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 se dar o início nos trabalhos muito interessante nós estivemos conversando com a secretária e e tem o apoio também do do meu amigo José Rosa que é um profundo conhecedor então nós estamos atentos quero agradecer aqui de público a Daniela da Câmara que realmente é uma secretária envolvida realmente com a maneira com a postura dela de conduzir e continuar trabalhando nesse sentido de planejar e ver essa cidade avançando mas de forma racional sem invadir as áreas que devam ser preservadas isso foi na quarta-feira hoje eu estive numa reunião com o secretário de obras o meu amigo já de um bom tempo Júnior da Prilante acompanhado dos diretores Arnaldo que é lá da minha região Arnaldo Guarda exatamente e o Alan outro rapaz que trabalha lá então nossa conversa foi muito boa e é lógico que eu levei lá uma lista de reivindicações e outras indicações que já foram feitas não só por mim mas por outras pessoas que a gente está acompanhando o pessoal que está acompanhando e que vem me cobrando são antigas reivindicações a respeito da rua na Miazem eu pedi prioridade para que realmente essa rua seja melhorado é um acesso em que cada dia tem aumentado muito o trânsito de veículos e o problema principal da rua na Miazem é uma curva onde passa apenas um veículo e não há também calçada então ela é muito perigosa então eu pedi aí que enfim priorize entre as necessidades que se priorize essa obra não é uma obra cara mas veio aí o comprometimento de estar solucionando e entre outras tantas que foram pedidas eu quero aproveitar também amanhã quarta-feira eu estarei lá na colônia no meu escritório na parte da manhã o pessoal tem me cobrado diz que não tem não tem encontrado o vereador então até para poder estar facilitando eu estarei lá na parte da manhã para poder estar atendendo não só o pessoal da colônia mas de toda a região com as suas reivindicações para que a gente possa realmente estar alinhando cada vez mais nesse sentido e agora só para encerrar este é o último final de semana da festa italiana estejam todos convidados em nome da comissão da festa até pedi desculpa pelos problemas causados pela internet no sábado passado é claro uma multidão indo para a festa e o cartão infelizmente não passava isso causou um certo transtorno mas que para esse final de semana tudo será solucionado então último final de semana e vamos estar juntos lá convido a todos os meus colegas aqui da casa que se puderem se façam presentes essas são as minhas palavras meu boa noite a todos obrigado obrigado pelas palavras vereador rafael agora com a palavra o vereador vanderlei valdecir milar desculpa valdecir senhor presidente senhor presidente senhores vereadores público que nos acompanha uma boa noite eu uso eu uso eu uso essa tribuna para agradecer a administração atual pela segunda vez que eu faço já em seguida semana passada fiz esse agradecimento faço de novo pelo bom trabalho que a administração municipal tem feito através dos seus secretários dos seus diretores sempre pronto nos atender nós sabemos que a demanda é muito grande nem todos os pedidos que esse vereador faz consegue porque é normal nós somos em bastante e a demanda é grande então todos pedindo todos fazendo solicitações então nós sabemos que os pedidos são muitos mas eu venho agradecer porque eu sei estar na administração estar trabalhando sempre tem críticas e é mais fácil as pessoas criticarem o trabalho do outro do que agradecer do que parabenizar então eu quero ser sincero agradecer todos os secretários todos os diretores o prefeito municipal se eu for mencionar os nomes como eu já fiz em outras vezes eu posso estar errando mas tem pessoas assim muito próximas da gente principalmente na área da saúde que me alegra muito o doutor Fueide Maluf uma pessoa muito sensível que tem nos ajudado muito então por falar em saúde é uma coisa que pega bastante uma coisa que pegamos os familiares sempre com dificuldades sempre bastante comovidos com seus doentes familiares doentes e ali o superintendente doutor Fueide Maluf sempre está pronto em nos atender e essa administração do prefeito Pedro Bigardi juntamente também com o secretário de saúde doutor Cláudio Miranda tem antecipado muitos atendimentos e para mim é motivo de muita alegria falar isso porque na saúde é uma área que todo mundo necessita é uma coisa que pega realmente a gente pelo pé pega para o corpo todo quem já não teve um familiar doente então São Vicente está de parabéns eu tive a oportunidade no passado passar por ali com dois parentes meus tiveram um bom atendimento então agradeço o Hospital São Vicente agradeço o Hospital Municipal que nos atende e eu vejo que cada dia o hospital está melhorando mais gente então a saúde pública faço parte da Comissão de Saúde juntamente com o doutor Pacheco na presidência então nós estamos vendo que está avançando a parte da saúde está avançando muito então como já falei isso nos alegra muito queremos ver todos os municípios os munícipes sendo bem atendidos não só pelos convênios mas pelo Hospital Municipal que para nós isso é de grande valia então nos serviços públicos temos ali também o secretário que nos atende muito bem temos ali também em outras secretarias que todos vêm atendendo como já falei então gente mas hoje estou fazendo menção à saúde então parabenizo todos os dirigentes da saúde do município de Jundiaí são essas as palavras do vereador Valdeci obrigado vereador Valdeci próximo inscrito o pastor de Arley senhor presidente nobres colegas vereadores público aqui presente ainda nesta casa de leis nós mais uma vez chegamos até esta tribuna com objetivo hoje senhor presidente de notificar alguns fatos que consideramos importantes para nós importantes para a comunidade e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar nesta casa de leis nós recebemos aqui hoje a visita de um cidadão e que me fez lembrar o trabalho importante que vem sendo feito com o pastor o pastor Carlos Correia da igreja Brasil para Cristo no trabalho de ajudar auxiliar aos dependentes químicos e tem para alegria de todos nós conseguido o êxito no trabalho de recuperar restaurar dando um atendimento clínico e espiritual acumulado e que tem trazido resultado muito importante para a comunidade o senhor Antônio da Silva me fez lembrar e eu faço questão de homenagear através dessa tribuna essa pessoa importante que é o pastor Carlos Correia queria também parabenizar o nosso presidente hoje a nossa casa recebendo aqui a alegria da comunidade italiana nosso presidente diversificando sendo diferentes e alegra sem dúvida a todos nós porque nos tira um pouquinho daquela tensão daquela luta daquela correria daqueles projetos todos e cantar um pouquinho com eles tão animados parabenizar o nosso presidente e ao mesmo tempo parabenizar a coluna italiana o pessoal da festa lá que tem tem sido realmente muito bacana para a nossa cidade que tem uma forte tendência uma forte participação desta colônia italiana também o senhor presidente ouvia aqui atentamente as palavras dos que nos antecederam e já que estou ainda nesse nesse tempo de homenagear homenagear o nosso colega doutor Pacheco pelo dia dos pneumologistas que foi no domingo é tão importante para nós a gente vai aprendendo muito a cada participação do nobre colega médico hoje eu confesso que eu aprendi muita coisa vossa excelência tem um dom acho de ensinar como mestre porque fomos ouvindo e vossa excelência explicando com toda tranquilidade e competência as implicações dos pulmões as implicações da hipertensão arterial enfim nos ajuda realmente a compreender essas coisas e nós aproveitamos esse tempo aqui também para parabenizá-lo queria também senhor presidente lembrar que amanhã em Brasília haverá uma manifestação dos evangélicos pela liberdade de expressão e nós deveremos estar lá como pastores como convidados como convocados a estar lá por esse motivo não vou poder estar aqui na reunião com vossa excelência peço vênia mais uma vez que eu estou em débito com vossa excelência mas eu vou pagar eu costumo pagar minhas dívidas beleza peço vênia peço desculpa por não poder estar e vamos estar naquela manifestação acho que vossa excelência e os colegas tem participado mais do que ouvido tem participado ultimamente de tantas manifestações né e a gente vai assistindo a medida que elas acontecem são grupos que reclamam né grupos que lamentam outros que protestam outros que dão apoio e algumas vezes nós sentimos arranhar esse instituto poderoso da democracia chamado liberdade de expressão se nós não aprendermos a respeitar um ao outro dificilmente nós conseguiremos viver não é então é importante que se saiba no nosso modo de ver se saiba diferenciar não é atos que são discriminatórios de expressões não é a liberdade de expressão é fundamental não é verdade nós não temos o direito de discriminar quem quer que seja temos que aceitar as diversidades não é verdade mas o direito a opinião não pode ser cerceado de forma nenhuma não é é uma cláusula importante da nossa constituição e é nesse sentido que deverão se reunir 150 ou 200 mil evangélicos na na esplanada dos ministérios para solicitar isso firmar não é diante das autoridades a importância é desse instituto para todos nós que é a liberdade de expressão devo estar saindo de manhã é para participar e dar a nossa presença de Jundiaí naquele movimento sou o contrário por natureza todo tipo de excesso não gosto dos excessos seja do lado que for acho que a gente precisa ter tranquilidade sempre todas as pessoas tem o direito de se expressar e a gente aprendeu muito cedo que o meu direito termina quando começa o do outro quando começa o do colega então nós estamos nesta luta também senhor presidente venho a esta tribuna com o objetivo de divulgar o trabalho social que a igreja do evangelho quadrangular vem fazendo ao redor do mundo e nós vamos ter aqui na nossa cidade no sábado das nove às dezessete horas lá no bairro Santa Gertrudes um braço desse serviço social que a igreja quadrangular faz em todo o Brasil especialmente na região norte nordeste mais carente que é um ônibus social marcado pela igreja do evangelho quadrangular através da secretaria geral de missões com advogados médicos cabeleireiros enfim todo tipo de profissional para dar um atendimento aquelas pessoas que tanto precisam e que muitas vezes não 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 são alcançadas pela rede pública e não tem condições de se socorrer através da rede privada também então tem ido desta forma atendendo a população ribeirinha no Amazonas nas regiões do nordeste barcos que levam os nossos médicos os nossos advogados levam todo tipo de profissional a atender e a abençoar aquela população eu quero portanto convidar a população ao redor do Santo Getrudes e quiser que precisa desse trabalho estará sendo feito gratuitamente e com um carinho muito especial da igreja do Evangelho Quadrangular para encerrar senhor presidente não posso deixar de homenagear e cumprimentar pastor Edson é um dos auxiliares mais trabalhadores que nós temos e que está comandando esse trabalho social chamado Projeto Lucas todo o Nordeste Norte e Nordeste já temos esse trabalho feito com barcos caminhões carretas levando ajuda levando alimentação e principalmente esse trabalho social queria deixar aqui registrado e convidando a toda a população que desejar estar presente não é um trabalho deste vereador portanto todo mundo pode participar não é uma coisa política é um trabalho social da igreja do Evangelho Quadrangular que Deus nos abençoe que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus Deus abençoe Obrigado pelas palavras vereador pastor de lei palavra vereador José Dias questão de ordem senhor presidente fazer um um agradecimento pois não quero agradecer ao pastor de lei pelas palavras pelos parabéns para minha para minha especialidade sempre com bastante ponderação pastor de lei quero que o senhor saiba que nós aprendemos também muito com você parabéns pelas suas palavras muito obrigado não entendi nada mas falei está correto aqui é democracia meu presidente senhor presidente senhores vereadores quero aqui agradecer os nossos companheiros do dia a dia cumprimento aqui nosso companheiro o primeiro que está aqui Valdeci o nosso companheiro vereador Pacheco que é uma liderança na saúde um trabalhador um homem responsável e a gente sabe que a gente tem medo de agradecer as pessoas por um motivo de que hoje eu preciso do doutor Pacheco amanhã o doutor Pacheco está precisando de outro e assim nós vamos fazer na nossa vida até chegarmos no final não é verdade doutor Pacheco agradeço aqui o nobre companheiro da casa o Rafael Antonucci o nosso companheiro Martinelli o jovem desta casa quero agradecer aqui Paulo Malerba também por hoje essa votação essa sessão tranquila Celso Arantes também vereador desta casa um lutador batalhador também e uma figura no qual eu tenho uma grande consideração é o líder que está olhando para o vereador José Dias com esse sorriso sorriso de paz e a gente fica feliz pela ação democrática que este vereador e este presidente implantou nesta casa então aqui reina a democracia aqui reina alegria e com certeza nossos trabalhos estão sendo desenvolvidos da melhor forma possível quem ganha com tudo isso presidente e presidente é a população então portanto agradeço hoje o presidente Paulo Sérgio Martins que está no comando aqui e também o vereador Gerson Sartori que está aí dando oportunidade para o outro presidente e assim nós vamos indo quero agradecer o Zé Adair um lutador também naquele bairro da região da Vila Nambi e está o nosso companheiro Rafael por gato e também o vereador que eu também tenho uma grande estima por ele e é uma grande admiração o nosso companheiro vereador que realmente sempre se dedicou com a palavra amiga a palavra de Deus aqui nessa tribuna e a gente fica feliz então portanto eu quero agradecer aqui as palavras de todos os vereadores no qual nós tivemos aqui a oportunidade desta sessão tão tranquila e tão calma eu quero aqui também senhor presidente dizer aqui aproveitando a comemoração do dia mundial do meio ambiente amanhã dia 5 de junho quero junto aos meus pares aproveitando a atividade já programadas pela prefeitura de Jundiaí sugerir que esta casa também possa na próxima semana abrir o espaço do anexo talvez e receber o lixo eletrônico que poderá ser utilizado pela comunidade a campanha poderá recolher aparelhos celulares baterias computadores televisores cds entre outros equipamentos a sugestão está sendo inspirada no modelo da câmara municipal de São Paulo e penso que pode trazer bons resultados e fica a sugestão do senhor presidente nesta casa de lei senhor presidente também quero aqui apenas para dizer que a diretoria regional da empresa brasileira dos correios e telégrafos com sede em Bauru atender o nosso pedido ofício convite para comparecer a esta casa e falar sobre as atividades e funcionamentos das agências de Jundiaí o encontro está confirmado para acontecer no intervalo da próxima sessão dia 11 de junho terça-feira e acompanhado do senhor Everaldo Bastos da mesma gerência regional com os quais poderemos tirar nossas dúvidas em relação às operações de atividades e funcionamentos das agências de Jundiaí então senhor presidente seus vereadores eu quero aqui agradecer também senhor presidente que está nos assistindo que é a Carmen Barbosa Teles deixa eu até olhar bem para a câmera para a câmera Erotildes Alves Novaes Estelina Alves Novaes Eduardo Teles Novaes que são filhos e Cauã Teles moradores na rua Lortiezo Retiro seus amigos permite uma parte ver permitam hora que eu vi o sobrenome lembrei inclusive dei aula para um deles o ano passado terminou no terceiro ano e de fato a avó do Eduardo gosta muito de vossa excelência porque e isso a gente percebe naquelas pessoas que tem o contato com com vossa excelência que o senhor pode prestar aquele atendimento as pessoas são muito gratas e reconhecem o seu trabalho então também só um complemento meu aí mas é de fato conheço a família eu agradeço vereador até por uma uma questão que várias vezes que eu passei ali naquela casa com aquela família sempre almoçando ou jantando ou tomando um café o nome do vereador também fez parte do nosso encontro lá vereador que é o nosso companheiro professor Rafael Purgato e é assim que a gente vive a gente tem que elogiar e prestigiar as pessoas porque muitas pessoas a gente pensa que está tão distante ele está tão próximo que a gente não sabe então os elogios foi também para o professor daquela escola e professor e vereador desta casa então senhor presidente para mim já encerrar o expediente aqui eu quero aqui agradecer também a Gisele Rosa e o advogado e professor diretor do PROCON de Jundiaí e também quero aqui agradecer o secretário Aguinaldo Leite pelo trabalho que está desenvolvendo o vereador Gerson Sartori presidente desta casa tudo consta pelo pedido de vossa excelência deste vereador me parece que vai ser feito uma calçada na Justiano Borim entre São Camilo e Caxambu para os pedestres fazer a caminhada no dia a dia com um prantil de árvores nas duas calçadas então a gente parabeniza o trabalho da vossa excelência que né que sempre lutou por essas partes do Caxambu São Camilo núcleo de submoradias a gente fica feliz de ouvir essas palavras é muito bom inclusive eu quero agradecer o empenho do secretário Aguinaldo Leite e do diretor da área lá o Nilson Hoffman exatamente que está tão bem atendendo o senhor naquela localidade discutindo e depois nós vamos fazer uma corrida lá na nova calçada para ver quem está melhor preparado fisicamente mas vai ser é um pleito antigo de todos os moradores e as pessoas que passam na Justiniano Borim e a gente agradece por essas pessoas que é o Eric também nós temos aqui pessoas fantásticas daquele lado ali Eric autor de Azevedo serviços públicos Lucas então a gente fica feliz pelo trabalho desenvolvido senhor presidente e com certeza esses trabalhos que nós aplicamos aqui no dia a dia com seus olhos verdes olhando para o vereador Zé Dias eu já estou me encerrando só um segundinho para mim já despedir e agradecer primeiramente a Deus falo isso aqui agradecer a Deus quantas pessoas ligaram Zé Dias parabéns eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e essa sessão que foi tão tranquila calma com a presidência dessa casa no qual já citei que é um avanço total nesta cidade de Jundiaí então portanto nossos trabalhos são defendidos de formas certa e correta e que mande a equipe se o vereador tem uma boa equipe vai se o prefeito tem uma boa equipe vai e com certeza nós temos aí uma boa equipe e vamos saudar todos nós e vamos dar oportunidade a todos os jundiaenses esses trabalhos prestados senhor presidente seus vereadores essas são as palavras do vereador José Dias parabéns meninas da Câmara Municipal de Jundiaí aparecia mais o Felipão tanto o nome que você falou lendo a lista telefônica lá solicito aos senhores vereadores que registrem a presença por encerramento dessa sessão a Câmara Municipal com 11 vereadores com 13 vereadores presentes 6 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus está encerrada a presente sessão com 13 vereadores e aí 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 e aí